Tudo certo com a reserva? Tudo conforme o protocolo. Vossa Excelência, o de sempre. O que é isso, doutora? Peraí! Bem-vindos! Quarto! Por favor! Tadinha, primeira vez, tá em cânico. Essa suíte aqui, será que não rola um descontinho, não? Olha, econômica aqui, só o pequeno príncipe. Tá me estranhando? Uau! Você tá pronto, gatinho? Se você quiser provar do bom e do melhor, você vai ter que botar um anel no meu dedo. Você quer pensar um pouquinho? Enquanto eu me abano? Estamos ao vivo, falando diretamente do Zephyrus, famoso motel que foi totalmente isolado pela polícia. Se alguém tentar entrar ou sair, é pra descer bala. Ninguém pode me manter presa, aqui nesse centro de mundi... A gente tá preso aqui, sem nem saber exatamente o porquê. Você foi pro meu marido que ia fazer um pé? Coitada. Nós vamos ficar fazendo o quê enquanto isso? Pessoal, tá tudo liberado. Suíte, frigobar. Eu te amo, meu amor. Aproveita e se diverte. Faz uma fantasia, faz um Batman mulher gato, não sei se de repente um Batman hobbie. Faz milito, faz milagre. Faz tirar a pessoa amada do meu caro nove dias. Eu acho que a gente podia dormir um pouco. Calcinha de forma. Ela... ela... Comprime gorduras. Ela comprime a sua vida sexual que não está existindo por causa dela. O meu sangue ferve! E o meu sangue ferve por você. O que é isso aí? Tá pensando que isso aqui é motel? Eu te amo. Aonde você pensa que você vai? Descansar? Só que eu ainda não acabei. E você está largando comida no prato. E pobre, quando come comida boa, tem que lamber o prato até o fim.